E eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Mas quando o brasileiro se adorava Teve no gosto molhava E a gente se rogava na areia do mar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Mas quando o brasileiro se adorava Teve no gosto molhava E a gente se rogava na areia do mar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Naquela praia e salva nada A sua pele só se acha Depois me assava com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Eu ficava com o fiúme do pé com ele virar Que a gente se enganava na regra do mar